Os problemas que nos acontecem em nossa existência, eles têm a ver com a nossa programação espiritual, tem a ver com o nosso estágio evolutivo. E esses problemas, essas dificuldades que se apresentam, eles são, digamos assim, remédios amargos que nós tomamos para nossas mazelas espirituais, para os nossos karmas, para aquilo que a gente precisa resgatar espiritualmente na nossa caminhada. Então, eles são necessários. Nós ainda estamos num estágio que a gente ainda precisa dessas dificuldades para a nossa caminhada. A gente não consegue ainda evoluir sem dor. A maioria dos espíritos aqui encarnados evolui com dor. Não evolui sem dor, não. Infelizmente, ou felizmente, nós escolhemos estar aqui e caminhar onde nós nascemos, com a família que nós encarnamos, nos campos vibratórios que nós percorremos. Os campos vibratórios que nós percorremos têm a ver com nossas escolhas. E as dificuldades são bálsamos, são, como eu falei, remédios amargos que tomamos, mas que nos curam dos nossos resgates espirituais, aquelas necessidades que nós temos. Não acreditava em nenhuma religião. Acreditava numa força maior, mas em nenhum Deus específico de nenhuma religião. E isso mudou depois de algumas dificuldades que a gente passou em família.